Caso Queiroguinha, mais uma narrativa que não se sustenta. Um jornalista que não tem o que fazer, fica o tempo todo inventando notícias que não têm conexão com a realidade. Agora, hoje, mais uma. E o filho do ministro foi visitar o ministro no gabinete. Qual é o problema em um filho ir visitar o pai no local de trabalho? Aí ele traz o dado de que teria sido 1,7 visitas por mês, deputado Sanderson. O filho de vossa excelência lhe visita? A sua filha, que é futura médica, é nessa faixa de 1,7 vezes por mês? Bom, isso aí é piada. Todos os recursos, senhores três deputados, que saem do Ministério da Saúde, são recursos avaliados pela equipe técnica, técnico do Ministério. Duvido que eles coloquem seu CPF aqui para liberar recursos de maneira imprópria. Liberação de recursos de forma imprópria, corrupção pandêmica, não é característica do governo do presidente Bolsonaro. Nós sabemos onde os líderes dos governos que nos antecederam foram parar. Nós sabemos onde estavam os recursos da Petrobras. E mais recentemente, durante a pandemia, nós sabemos quantas vacinas o consórcio dos governadores dos estados que vossas excelências representam adquiriram. Sabe quantas? Todos que me assistem aqui pela TV Câmara, não adquiriram nem uma dose de vacina. A palavra está com o ministro. Por favor, me garanta a palavra. Não distribuíram nem uma dose de vacina. Onde estão os inspiradores? Nas paredes falsas, escondidos. Essa é a realidade. A palavra está com o ministro, por gentileza, deputado. Essa é a realidade. Então, tenho a consciência tranquila, ajo dentro da lei. Responde as perguntas. Ajo dentro da lei. A palavra está com o ministro, que escutou atentamente a todos. Ministro, só um pouquinho. Eu pediria respeito ao ministro, ele escutou atentamente a tudo e a todos. Está respondendo. Está respondendo. Eu pediria que ele deixasse o ministro falar. Está com o ministro a palavra. Já respondi, deputado. Não há nenhum centavo de recurso público liberado sem avaliação técnica. A resposta é essa. Meu filho é filiado a um partido político, que é o Partido Liberal. Estamos numa época de pré-campanha. Igualmente, os senhores têm o direito de assumir compromisso em nome da sua população e da sua postulação. Julguem o povo da Paraíba. Julguem o povo. Não, em nome do governo não fala. Ele falou. Em nome do governo não fala. Olha, olha, vossas excelências. Os três. Os três. O parque do seu líder. Eu acho que essa é a discussão. O povo dele dizia, chamava-lhe companheiro. O companheiro, o governo, o nosso governo. Olha, é desse sentido. O governo do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro é uma das maiores lideranças populares do Brasil. E eu tenho a honra de servir ao governo dele. E o meu filho o admira como milhões de jovens que seguem à direita do Brasil. Então, Brasil, acima de tudo, e Deus, acima de todos. No nosso governo, os recursos são aplicados corretamente. Obrigado, ministro. A atenção lá do governo de vossa excelência era dentro dos próprios gabinetes. Os gabinetes paralelos da... Ministro, vamos só daqui. A palavra está... Encerrou, ministro? Sim. Na avaliação de vossa excelência. Na avaliação de vossa excelência. Deputado Eduardo da Conta. A APF já andou agindo bastante com os senhores.